Entendi. É... Charles de Bronx, acha que volta pro cinturão e pega de volta? Sem certeza. Maneiro. Vai corrigir ali um pequeno errozinho que ele teve e vai matar os outros. E agora ele viu que ele não pode lutar dessa mesma maneira que ele lutou com o Russell. Ele não pode lutar contra ele assim, porque é um cara que bate forte. Ele aguenta, porém... Ele tem que mexer mais a cabeça. Só uns detalhezinhos pequenos, mas, cara, ele é fenomenal. Charles é bravo. Ele é, pô... Tem o Muay Thai bom, tem o Jiu Jitsu que, pô, não precisa nem falar. Só precisa tomar menos golpes, só isso. Porque ele é foda. Moleque é diferente. Ele é foda. Eu sou fãzão dele. Eu também. O cara é, pô... Charles vai conseguir fazer o que muita gente não consegue, furar a bolha do MMA. Ser conhecido por todo mundo no Brasil. É. Carismático, uma história de sofrimento e superação. Corrida nova pelo cinturão. Humilde. Humilde. Isso comunica muito com a galera aqui no Brasil, cara. Bem legal. Ele faz a diferença. Volta de John Jones. Se for contra o gigante lá em Ganu, o que você acha? Ele vai matar todo mundo. Você acha, cara? Ele é foda. Ele é o cara que ele... Que o talento nasceu com ele e acabou. Porra, você acha que em Ganu vai ser assim? Ele pode ficar sem treinar que ele vai... Que isso. Matar, pô. Que isso. O cara tem muito talento. O cara é muito habilidoso. O cara... Diferente. O cara é diferente. Que isso. E o cara, pô, tá se dedicando agora. Tá treinando. Ele viu que perdeu já muito tempo da vida dele. Que ele tá tentando se redimir. Tá, pô? Pra você ver o que ele fez. Tudo isso que ele fez. Ele nunca lutou sóbrio. É. Ele nunca fez uma luta sóbrio. Porque ele tinha medo de perder. Então, ele ia sempre doidão. O que parantes ele ia... Pra falar... Se eu perdi, eu tava doidão. Que louco, né, brother? Pô, olha o que ele fez. Ele destruiu toda a categoria. Você é louco. Tá maluco. É. Esquisito. Pô, se eu bebo aqui, eu... Hoje eu já me sinto mal. Doido de cabeça. O cara... Como é que eu vou treinar no dia seguinte? Eu vou treinar na merda. O cara fazia isso na semana da luta. Tirando peso. E matava todo mundo. Como, cara? Isso é... Surreal, né? Pô, isso é dom. Isso é talento. Isso é uma estrela. Isso... Miga, não é... Porra, é um monstro. É um cavalo gigante. Porém... Não tem a velocidade do John Jones. Ele... O John Jones é... É... Da mesma altura, mais alto que ele. Mais alto. Vai ficar... Dando essas... Cutucadinha na perna. Se espesar no joelho ali. E ele vai... Vai ficar receoso porque ele operou o joelho. Pá. Toquezinho na cara. Pá, pá, pá. Vai cansar. Vai queimar. E já era. Rapaz, eu... Ainda mais, pô, a primeira luta que vai fazer... Depois de cirurgia contra o John Jones. Um cara que pisa bastante no joelho ali. Sinistro. É foda. Miotic também é um cara duro. Mas... Mais coroa. É. Não aguenta o John Jones. Não aguenta, né? Se ele passar pelo Enganu, fodeu. Enganu, Sirio Gani... O resto ele vai... Passar por cima. Só cozinhar, é. Só vai cozinhando. E sem contar que ele tem as cotoveladas. É. Que, mano... Enganu nunca tomou uma cotovelada. Mas eu só quero ver ele com aquela carcaça toda que ele tá botando ali. Pra ver como é que... Porque assim, ó. Três anos de inatividade. Dez quilo a mais na carcaça. E longe do auge que a gente mencionou aqui. É outro John Jones, irmão. Não é o John Jones doidão. Que uma semana antes da luta com o Gustafsson. Encheu a cara. Usou droga. Fez o caralho. É outro, irmão. É. Mas ele... Tem um diferencial aí. Sim. Tá treinando. Ele cola lá na academia direto. Ah, ele vai lá? Vai. Vai lá de vez em quando treinando a gente. Tá em forma o cara? Tá, pô. O cara... Pô, o cara tem uma habilidade. O cara... Tá aqui assim. Ele abaixa assim. Ele pega no... No calcanhar assim. As pessoas assim. Ou puxa assim com uma facilidade. Você olha assim. Cara, como é que o cara desse tamanho, desse peso... É tão ágil assim. Sabe? Ah, então tu acompanhou ele treinando. Tu viu? Ele vai lá de vez em quando. Porque o irmão dele... Tá... É. Tá jogando no time lá do Arizona. Sim. Então ele cola lá direto. Aí vai lá na academia treinando. Os dois irmãos são da NFL, né? Sim. Caralho. Família de atletas. É. Galera bruta mesmo, né? Sou a do... De alto SpaceX. É. Bizarro. Bizarro. Ah, se tu tá vendo o cara de perto, você tem propriedade pra falar, porra. Ele é... Pô, agora ele tá tranquilo. Ele é humildão. Tá limpo. Treinando. Não sei se tá limpo porque eu não vejo ele 24 horas, mas... Tá sempre lá na academia quando tá lá. Disciplinadão. Semana inteira ele vai lá, treina, pá, faz o dele lá. Maneiro. Vai ser um lutão. Tomara que volte, volte bem e continue dando shows aí. Mas enganou. É uma força da natureza. Não, ele é um cavalo. Que porra é aquela? É. O cara quase fez um saca-rolha com a cabeça do Overeem. Falei, caralho. Pô, a boca bruta. Assustador. Aquilo ali foi horrendo. É um monstro. Um monstro. Eu achei que o Caim seria divisor de águas e o Caim nem viu o que atingiu. É. Miotic 2, nem viu. Vapá, o cara é perigoso. Não, é. O cara tem uma mão, uma saúde. Pô. E tá aprendendo, cara. É, nessa última luta ele botou pra baixo. Ele misturou, mostrou que tá evoluindo. Porra, ele era um na luta com o Miotic, a primeira, e era outro na segunda. Sim. Não afobado, medindo distância, esperando a bola. Quando botou, acabou. Ei! Senta aí, irmão. Depois a gente conversa. Mas... É. Mas o Jones é o Jones, né? Porra. O que ele já fez aí a história toda dele. É. Sabe qual é a luta mais maneira? No auge do Lioto, ele... Isso. Caralho, eu ia falar dessa luta agora, bro. Caralho. No início da luta, ele não encontrou o Lioto, você lembra? Começou a ser tocado, aí meteu aquela mão escrota. Que ele não faz isso, ele faz isso. É. Até encontrar a hora boa e acabar com a porra da luta, né, cara? Sim. Deu-lhe uma cotovelada no contra pé ali do Lioto. Foi assim, sim. Deu-lhe a guilhotina e largou o cara apagado. Muito sinistro. Aí depois, bom, Belfort, Belfort. Tá, tá. Ele... Toma. Pou, pou, pou. Pou. Sim. Sim. Assustador. Eu falo ainda dorme logo que ele tirou e... Porra. Podia ter mudado o rumo da história. Quebrou o dedo, terminou o dedo com o dedo do pé quebrado, o dedão, lembra? Aí foi Chelsea. Foi Chelsea? É. É. Primeiro round. Não, o cara devastou. O cara devastou. Pegou o Cormier duas vezes. E olha que o Cormier é um sanhaço. Campeão. Campeão até oito... Até nove, três. Campeão peso pesado, irmão. Não ganharia do John Jones nem dez lutas. Como é que pode? Tirou pra nada. É. Bateu ainda na coletiva de imprensa. Puta, que pariu. Tu lembra disso, bro? Desquebraram tudo. Que doideira, meu irmão. Irado. Cara, que bizarro. Você fala, caralho, os caras soltaram, maluco. Ai, John Jones só desceu assim, ó. Só porradão. Ainda meteu um grito no final. Uou! Fria lá. O cara tá muito louco, irmão. Sinistro. Sinistro. Porra, a parada mais maneira foi que antes da... Da segunda luta, o nego botou os dois pra conversarem numa cadeira, um de frente pro outro. Você viu aquilo? Caralho, brother. O John Jones era muito escroto. Irmão, se eu cheio de cocaína te meti a porrada, você imagina eu agora com a cara limpa. Falei, olha que cara escroto. Como é que ele fala isso pro adversário, cara? Sinistro. E ali tinha um quê de raiva por parte do John Jones. Arrapa, caralho. Não por parte do Cormier. Acho que o Cormier é um cara muito tranquilo. Porque o Cormier zoou muito ele, né? É. É. Bizarro. Pegou muito no pé nessa parada aí, no trash talk. Todo mundo pegava. Eu vi uma história de que o Chelsony na luta entre eles entrou com a latinha de coke pra zoar ele. É. De cocaína. Sacou? E aí simulou que tava bebendo. Tinha porra nenhuma ali. A galera zoa, meu irmão. O trash talk é mental. O cara quer te desestabilizar de qualquer jeito pra tu chegar na luta e avançar o sinal. Ser pego, né? Eu não gosto dessa porra não. Eu vou lá, faço o meu trabalho. O único diferencial que eu vi que eu precisava fazer é curtir mais um momento. É. Eu era muito assim, muito concentrado ali. Não, fazer tudo certinho, tirar peso na semana da luta. Mas pô, tô indo pra outro país. Fui pra Nova York. Ah, vou dar um olhar, pô. Deixar extravasar ali, conhecer essa... Não ficar tão tenso, né? Te ajudou? Eu nem fico tenso, não. Eu só fico ali, deitado. Pá, não. Vou sair agora, vamos treinar. Como? Pá, direitinho, não. Agora, tô extravasando, tô saindo, conhecendo os lugares. Isso daí, pô... Maneiro. Traz energia, você pega a energia do lugar, sabe? Isso daí é bom, isso daí ajuda. Acredito. Tem que extravasar. Curtir a jornada. Curtir isso. Lembra do Minotauro falando que Anderson foi fazer compra um pouquinho antes da luta com o Victor? Sim. Porra, do caralho. Porra, você vai lutar hoje, irmão. Que que tem, bro? É, um dia normal, porra. Porra, treino todo dia.